Olá, bem-vindo ou bem-vinda à última etapa do primeiro módulo do curso de Jornalismo de Dados Local. Eu sou Pedro Renaud e agora a gente vai começar a explorar o G do IBGE. A gente vai explorar alguns mapas. Vamos nessa! Nessa aula, a gente vai trabalhar com os cartogramas do CIDRA e trabalhar com os mapas e tabelas de influências das cidades, que é uma outra pesquisa do IBGE. Além das tabelas, você vai descobrir que o CIDRA também gera cartogramas. Vamos lá! O Censo Demográfico também tem alguns dados sobre educação. E, dependendo da informação que a gente quer mostrar por nível de município, as tabelas, às vezes, são um grande aliado nosso, mas também a gente pode querer botar essa informação no mapa para ter um panorama, uma visualização desses dados de uma forma rápida e que consiga transmitir a informação que a gente quer passar. Então, vamos trabalhar agora, fazendo um teste, com a taxa de alfabetização, que foi coletada no Censo 2010, dos municípios do Nordeste. E a gente faz um ranking para ver como é que era a situação. Então, a gente vê o Censo, que é a pesquisa que a gente está procurando, na edição 2010. Também características da população. O tema que a gente está procurando, que é a educação, ele está um pouquinho mais embaixo. Pronto, achamos. A gente quer a taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais. A gente clica na tabela. Bom, se a gente quisesse tirar uma tabela disso, era só preencher como a gente fez nas outras vezes, tá? A variável, o sexo, o ano e o território. No caso aqui, a gente não quer uma tabela, a gente quer um cartograma. Então, a gente volta aqui em cima. E ao invés do quadro, a gente seleciona aqui, cartograma. No caso aqui, a gente não vai mexer nessa apresentação. O fato é, a gente vai usar o método quantístico para dividir toda a distribuição da taxa em 5 partes iguais. Tá? Então, vamos lá. No caso aqui, a gente pode selecionar a cor, tá? Vermelho, a gente pode usar o vermelho, o rosa. A gente vai usar, no caso aqui, o verde. Tá? E todo o resto da pesquisa, ela tá... Todo o resto dos indicadores, ele tá selecionado como a gente fez ali no quadro. Certo? E ao invés de gerar o quadro, a gente vai gerar o cartograma. Ele gerou aqui pra gente, nessa plataforma chamada State Geo. O CIDRA leva a gente pra ela. Tá? Lembra que a gente separou em 5 faixas? 1, 2, 3, 4, 5. Ele selecionou. Tá? A mais clara, a taxa de profetização tá variando de 50%. 58,4 a 70,2. E na mais escura, 79,6 a 96,1. Então, o cartograma é legal, que a gente consegue... Ele permite a gente fazer uma análise pelo território, né? Se eu conseguiria identificar o maior ou o menor numa tabela. Mas, pelo cartograma, que chama a atenção pra gente, a gente consegue ver alguns clarões aqui, né? Essas partes mais claras, que justamente são as taxas de alfabetização menores. Você clicando nessa transparência aqui, vamos dizer assim, assim como você consegue baixar as tabelas em CSV, você consegue baixar os cartogramas. E você consegue baixar pelo KML, que é um arquivo que é aberto. Você consegue acessá-lo pelo Google Earth, que é um software gratuito e com uma navegação bem simples, amigável. Por SHP, que é um pouquinho mais complexa, mas você consegue, pela internet, converter esse formato, tá? E mesmo em CSV ou mesmo em PNG. Agora a gente sai do CIDRA e vai trabalhar com as regiões de influência das cidades. A REGIC, que é uma pesquisa que não está no CIDRA, tá? E ela é da área de geossciências. Bom, a REGIC, ela é uma pesquisa que acontece a cada 10 anos, tá? E ela identifica as metrópoles e capitais regionais brasileiras, né? E principalmente o alcance espacial de influência delas. E além disso, a pesquisa também, ela consegue identificar o deslocamento da população por alguns temas. E quem responde essa pesquisa, isso é importante ressaltar, são as prefeituras, os cartórios e bancos ou agências de correios, né? Que são instituições locais que têm o conhecimento da dinâmica daquele território ou daquela localidade. A gente vai trabalhar, na verdade, com a plataforma geográfica interativa. Vou mostrar o caminho pra vocês. A gente vai acessar, a gente vai até o portal do IBGE, tá? Vai em geossciências e vamos ter que achar essa pesquisa. Você pode buscar aqui, direto. Ou então, na área de geossciências, a gente vai em redes e fluxos geográficos, tá? Dentro de organização do território. Olha só, a Regix já é o destaque. Estamos já na versão certa, na edição 2018. Acesso ao produto. As informações também estão em base de dados, mas antes da gente entrar realmente na base, vale a pena a gente navegar na plataforma geográfica interativa, tá? Que tem uma série de outros produtos de geossciências lá. É só você vir aqui, mapas interativos e consultas de dados por cidade e clicar no link pra Regique. A gente veio pelo link da Regique, mas se você tiver curiosidade pra conhecer outros produtos da geossciências que estejam nessa plataforma, você pode ver simplesmente aqui, tem todos eles. O PIB dos municípios, por exemplo, e uma série de outros, tá? Então, a pesquisa, ela pergunta o deslocamento por temas, certo? E aqui estão eles separados, né? Por exemplo, ensino superior, né? Eu clico na seta ao lado aqui. E como eu quero trabalhar com o mapa, eu sempre vou procurar esse símbolo aqui, né? Que mostra esse mapa do Brasil. Então, eu venho aqui. Deslocamentos para cursos superiores. E eu clico. E assim, digamos que eu queira trabalhar, né? Navegar um pouco melhor nesse mapa, porque aqui tem um mapa estático em PDF. Como é que eu vou fazer? Eu venho analisar o mapa. Certo? A gente consegue perceber, né? Onde tem esses quadradinhos, assim, são, realmente, você pode ver pela legenda aqui, que a centralidade, né? Quanto maior o quadrado, mais central ele é para aquela região. E as ligações, né? Quanto verde mais escuro, aquela ligação é mais forte, mais intensa entre essas duas localidades. Então, por exemplo, vamos dar um zoom aqui, no centro-oeste. Ou melhor, como me chamou a atenção aqui, Belo Horizonte. Vamos confirmar só se é Belo Horizonte e meio. Me parece que sim. Não. É Goiânia, na verdade. Mas não tem uma coisa para facilitar a visualização, você consegue limpar o mapa. Então, estamos vendo que realmente é Goiânia. Meus olhos me traíram. E, assim, eu estou curioso para ver esse mapa está levando para onde exatamente no território, tá? É só eu clicar nesse izinho aqui. Na verdade, eu vou dar mais um zoom, tá? Porque, às vezes, tem algumas linhas que estão sobrepostas. Para a gente não correr o risco. A gente está vendo ali. Eu quero ver essa linha aqui está me levando de onde para onde, né? Eu clico aqui. Em cima dela. Ela abre uma caixinha aqui, ó. Cidade de origem, Caiapônia. O destino é o arranjo populacional de Goiânia, tá? Então, a gente tem essa tabela aqui, né? Que você consegue ter uma noção só, espacial, né? Você consegue ver de onde para onde e qual é o assunto. No caso, o que está filtrado aqui é só em cima superior. Mas eu consigo fazer outras coisas também a partir desse mapa. Eu venho aqui em ligações do questionário. E eu posso... No caso, ele está falando de Goiânia. Eu vou selecionar aqui Goiânia. Vou escrever aqui. Na verdade, não como origem, tá? Vou botar Goiânia como destino. Aparece lá, arranjo populacional de Goiânia. E se tiver algum município que esteja nesse arranjo populacional, ele vai reconhecer também. Eu vou colocar e ele vai aparecer arranjo populacional de Goiânia. E aqui, os principais flocamentos, né? São por temas, certo? Eu vou aplicar. Eu posso fechar aqui também. E ele marcou aqui em preto para mim, tá vendo? Se eu quiser ver só o que eu marquei ali no questionário, posso escolher aqui todo o resto, ó. E eu consigo ver aquele filtro que a gente selecionou. E é a mesma lógica. Você vem, dá o seu zoom. E consegue identificar esse local. Certo? Aqui no caso é de Cuniza, para o arranjo populacional de Goiânia. E aí, para todos os temas. E uma coisa importante, tá, gente? Por exemplo, aqui são aqueles temas do questionário que a gente selecionou. Repara só. Estão todos zero aqui, certo? Aqui tem um 2. A pesquisa, ela categoriza... Quando ela faz a pergunta, né? Para quem vai responder. A pessoa precisa categorizar ela. Por exemplo, Dependendo das citações, quando o vínculo é muito forte, vai aparecer a categoria 1. Se for intermediário, vai ser a 2. Se for um pouco mais fraco, vai ser a 3. E se for zero, significa que aquela localidade não é atrativa para aquele assunto. Então, a gente pode ver que de Cuniza, para o arranjo populacional de Goiânia, temos aqui a categoria 2, para compra de vestuário e tecido. Então, é intermediário, né? Tem um certo volume de pessoas que vão, que vai para essa localidade. Para agora, Goiânia não é atrativa, né? Não foi citada para outros temas. Essa que é a lógica da pesquisa. Então, vamos voltar lá para o portal do IBGE e baixar essa mesma base aqui completa lá no portal. Bom, estou lá no portal do IBGE. A gente vem Geosciências, Redes e Fluxos Geográficos. Vamos na Regic. Acesso ao produto. E a gente vai baixar. Tem várias bases aqui, tá? A gente não vai dar conta de trabalhar com todas elas. Vamos selecionar essa aqui, Ligações e Eletricidades, que é aqui do arquivo que estava lá na plataforma Geográfica Interativa. Lá estava em CSV. Aqui, a gente tem ela ou em XLSX ou em ODS. Como a gente vai abrir pelo Google Planilhas, para a gente não tem problema, a gente consegue abrir os dois. Bom, a gente fez o download aqui agora, então, da tabela da Regic, né? Como a gente pode ver, tem a tabela com todas as colunas e também tem um dicionário, né? Que vai ajudar a gente a identificar o que a gente quer. Certo? O que a gente vai pesquisar aqui agora com essa tabela vai ser justamente os temas mais que justificam aquela localidade, aquele município, para ser considerado um destino. Então, quais são as colunas que a gente vai precisar trabalhar, principalmente, tá? Vai ser a nome do destino, tá? Que é o nome da cidade, o destino da ligação. E a gente vai trabalhar também com todos esses questionários aqui, do Quest 1 até o Quest 10, tá? E depois a gente vai fazer uma tabela. Depois que a gente fizer, que a gente identificar na tabela as colunas que a gente quer trabalhar, exatamente, a gente vai gerar uma tabela dinâmica para tentar descobrir qual é, por exemplo, o município de destino que atrai mais localidades para aquele tema específico, tá? Então, vamos lá. A gente volta para a tabela, para a primeira aba, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente só vai trabalhar, então, com a coluna nome de destino, e também vai precisar da nome de origem, né? Porque para ter um destino a gente tem que saber a origem. E com os questionários de 1 a 10 que estão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Antes da gente gerar a tabela dinâmica para ter essa noção, para chegar a essa quantidade de localidades atraídas, a gente precisa fazer, aplicar uma função, né? Uma formulazinha de concatenar. Porque repara que os municípios, quando tem arranjo populacional, ele está marcado ali com o nome do estado que ele faz parte. Mas a Abadiana, por exemplo, não tem, e assim sucessivamente. Então, para garantir, né? Como a gente sabe que tem municípios que têm o mesmo nome, a gente vai aplicar uma fórmula que a gente vai colar, né? Ao F, respectiva, daquele município, para garantir que quando a gente for gerar a tabela dinâmica, não vai ficar ninguém de fora, não vai ter nenhuma sobreposição. Vamos usar a fórmula concatenar para individualizar cada nome de município. Aí não vai ter repetição, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso tanto para a origem quanto para o distinto. Então, eu vou criar uma coluna aqui à direita da origem, tá? Vou colocar munic o F. Então, eu vou botar igual com... Não é a concat, tá, gente? Cuidado, é concatenar mesmo. Eu seleciono a arranjo populacional de Belém ponto e vírgula. Eu vou querer botar uma barra para separar o nome do município com o nome da UF. Então, eu vou botar depois do ponto e vírgula entre aspas a barra. Ponto e vírgula de novo. E seleciono o parar. Vamos só aumentar aqui a nossa largura para ver se está certinho. Nesse caso, ele vai ficar repetido, tá? Mas, nas outras, ele vai funcionar certinho. Dou o duplo clique. E certinho. Abadia dos Dourados em Minas Gerais. Abadiana é Goiânia. Goiás, perdão. E vamos fazer agora a mesma coisa para o município. A gente cria uma coluna à esquerda. Perdão. A gente cria uma coluna à direita. E vai repetir a fórmula concatenar. O caso aqui é Manaus. Ponto e vírgula. Barra entre aspas. Ponto e vírgula. AM. Enter. Bom, então uma vez que a gente tem a tabela já com os nomes todos certinhos aqui também no destino, vamos repetir o nome que a gente colocou na origem, né? No caso aqui, eu tinha botado municuef. Vamos botar municuef origem. E agora aqui municuef destino. Pronto. Agora a gente vai gerar a nossa tabela dinâmica, tá? Então a gente vai selecionar a tabela toda. Vai vir em dados. Tabela dinâmica. Vai gerar uma nova página. E o que a gente vai fazer agora? Na linha a gente vai montar a tabela dinâmica, né? A gente tem esses campos aqui de linha, coluna, valores e filtros. O que a gente vai querer encontrar aqui, né? A quantidade de... Qual o destino que atrai mais localidades para aquele tema específico? Vamos trabalhar com o questionário 1, tá? Que no caso é vestuários e calçados. Então, vamos ver aqui. Na linha a gente vai colocar o nome do destino, mas acho que é aquela coluna que a gente criou, né? Que a gente usou concatenar. Então, munique o F de Xim. Eu já vou botar aqui na ordem... Não, não vou botar ainda não. Deixa eu botar na configuração normal. E aí agora vamos ver os valores. Que números vão aparecer? Qual vai ser a contagem que ele vai fazer? A gente quer o quest 1, né? Que é justamente a atração para vestuário e calçados. E aqui ele está filtrando tudo, tá, gente? Ele está filtrando aqui a abadia dos dourados, por exemplo. Ele está filtrando se está selecionado em vestuário e calçado se foi 0, 1, 2 ou 3, né? Quando responder ao questionário. Então, vamos aplicar também o questionário no filtro para a gente tirar aquele 0, né? Porque o 0 não interessa. O 0, ele não pode ser contado. Porque ela não entrou no nível no nível para ser considerado um destino atrativo para aquele tema. Tá? Então, a gente vem aqui e vai procurar também o questionário e vai repetir ele aqui. E vai filtrar, né? Vai tirar o 0. E vamos botar essa tabela na ordem decrescente, tá? E a gente vai classificar pela contagem, né? Do questionário, não pelo nome do município. Vamos ver se vai ser pronto. Demorou um pouquinho, mas foi. E a gente vai ter aqui, ó, Goiânia, o arranjo populacional de Goiânia, né? Como a localidade que atrai mais, como o município, no caso aqui, que atrai mais localidades no país, né? Para o tema de vestuário e calçado. E aí, assim, você pode fazer esse filtro para outros assuntos, né? Você pode fazer esses rankings ou pode também filtrar pelo seu próprio município, né? Na tabela, você não precisa fazer a tabela dinâmica para chegar. Se você quiser um município específico, você já pode filtrar direto na tabela que a gente baixa lá no portal do IBGE. Então, tenta responder, achar outros exemplos aí relacionados à sua localidade e depois tem um quiz também que a gente vai trabalhar com essa tabela para você conseguir responder. Bom, então, nessa última parte do primeiro módulo do nosso curso, a gente descobriu aí a forma de combinar estatística com as geossciências, né? Seja pelos cartogramas do SIDA, de uma forma rápida de visualização de dados, e também pela REGIC, né? Regiões de Influência das Cidades, que é muito importante para a gente entender e apontar os motivos que levam aos deslocamentos da população entre os municípios. Chegamos ao final do primeiro módulo do curso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Espero ter contribuído para você aprender um pouco mais, conhecer essa série, esse mar de dados que são produzidos pelo IBGE. Um abraço, a gente se vê na aula ao vivo. E aí o o Tchau, tchau.